Oi gente, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o aplicativo avaliador premiado. A grande dúvida é se realmente ele é um golpe, se realmente funciona. Então, a grande questão é que é, ele funciona mesmo. O que que seria esse avaliador premiado? É um aplicativo onde as grandes empresas, elas contratam, né, as pessoas pra estar avaliando os seus produtos, suas marcas, em vez de perder milhões de dinheiro com lançamentos que não vão ter vendas no mercado. Então, o que que eles optam? É a melhor forma de evitar esses grandes gastos, é pagando e avaliando essas marcas e o produto através desse aplicativo, né, que é o avaliador premiado. Hoje já são milhares de brasileiros que eles usam esse avaliador premiado pra ter uma renda fixa. E o menor de tudo que você pode fazer é isso trabalhando em casa. É, em casa ainda, e você gera ainda uma renda extra pra você aí no final do mês. Se você quer ganhar um dinheiro ainda hoje, você consegue, você sabia, através desse linkzinho que tem aqui embaixo, você clica que é o oficial do aplicativo, tá bom? Faz o seu cadastro e inicia agora mesmo. E aí você não perde tempo e nem dinheiro, aliás. Tempo é dinheiro.